Música Nesta terça-feira os parlamentares aprovaram a redação final do projeto que estabelece as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2024. A comissão de orçamento da Alerj incorporou ao texto 218 emendas apresentadas pelos deputados. O projeto estima um déficit para o próximo ano de R$ 3,6 bilhões, com receita líquida de R$ 96,4 bilhões e uma despesa na casa dos R$ 100 bilhões. Nos dois anos seguintes, a previsão também é de saldo negativo, déficit de R$ 6,3 bilhões em 2025 e de R$ 8,5 bilhões em 2026. A matéria agora segue para análise do governador. Também foi analisada a mensagem do governo que estabelece um regime tributário diferenciado de ICMS para as indústrias de farinha de trigo e suas misturas. Segundo o Poder Executivo, esse setor enfrenta uma grave crise e o projeto define uma tarifa opcional de 7% para as operações de saída de produtos como massas, pão francês e biscoitos de consumo popular como água e sal e maisena. O benefício não vale para os contribuintes do Simples Nacional. Os efeitos da medida valem até 31 de dezembro de 2024. O texto recebeu 20 emendas e retornou às comissões. Pode ser proibida a cobrança de ICMS nas contas de energia elétrica e gás de igrejas e templos de qualquer culto no estado do Rio. A mensagem do governo também concede isenção para as Santas Casas de Misericórdia, Associações Brasileiras Beneficentes de Reabilitação, Associação Fluminense de Reabilitação, APAES e Pestalozes. Para terem direito ao benefício, as instituições devem fazer a solicitação à Secretaria Estadual de Fazenda e comprovar o uso do imóvel compatível com a finalidade essencial. A proposta diz que o estado não vai precisar reembolsar os valores já cobrados dos contribuintes anteriormente. Caso a matéria vire lei, os efeitos do benefício vão valer até 31 de dezembro de 2032. O texto recebeu 24 emendas e retornou às comissões. Como o estado está na recuperação fiscal, tem que aprovar a lei em cima do que está confasado. Então estava ferindo a lei de responsabilidade fiscal. Então foi anulada e as igrejas voltaram a pagar o ICMS nas contas de luz. Tanto a igreja evangélica como a igreja católica. Então eu fiz a mesma cópia confasada, dei entrada na casa, ficou tramitando. O governo agora envia uma lei sobrepondo esta lei nossa que estava tramitando e aprovando na íntegra, alguns emendaram, mas vai ter que recusar as emendas para as igrejas ficarem isentadas, isentas do ICMS, das contas de luz. Tem igreja que paga uma fortuna e não aguenta pagar essa conta. Pode ser criada no Rio uma política estadual de valorização da mulher no campo com o objetivo de fomentar a atividade rural das mulheres. O projeto da deputada Marina do MST prevê ações que impulsionem a inclusão da mulher trabalhadora rural, como eventos de capacitação e qualificação profissional. O texto diz que a mulher chefe de estabelecimento rural deve ter prioridade no acesso a recursos, subsídios e políticas públicas voltadas para a agricultura no Estado. Estão previstas também ações de prevenção e combate à violência doméstica e assistência psicossocial às trabalhadoras rurais. A matéria aprovada segue para sanção ou veto do governador. Nós temos um número considerável de mulheres camponesas aqui no Estado do Rio de Janeiro e as camponesas fluminenses também têm um déficit de atendimento de muitas políticas que não chegam a elas, né? Porque moram longe, estão longe de acesso de fato. Então, considerando que as camponesas são o que garante 30% da alimentação que chega na mesa do povo, então nós achamos que é muito importante. Nós temos um projeto como esse que vai construir políticas públicas de valorização que tomem em conta também do cuidado com as mulheres que vivem, trabalham, produzem no campo. Então, consideramos isso muito importante, né? Ter essa atenção com um olhar específico sobre a realidade que vivem as mulheres no campo. Já o deputado Tandie Vieira quer autorizar o governo a criar um programa de incentivo à saúde animal. O objetivo é instalar hospitais públicos veterinários regionais e dar apoio para o funcionamento destas unidades. A ideia do parlamentar é garantir atendimento gratuito para animais domésticos com consultas, tratamentos, emergências, cirurgias, castração, vermifugação e controle de zoonoses. O serviço deve funcionar 24 horas por dia. O projeto recebeu nove emendas e retornou às comissões. A ideia é, usando o modelo da Prefeitura de Resente, que já está com o hospital veterinário, o primeiro hospital veterinário do estado funcionando, agora completa três anos, reproduzir essa experiência em todo o estado, em hospitais regionais. E esse projeto cria essa autorização para a Secretaria de Estado de Saúde implantar essa iniciativa. Então, são hospitais que funcionarão ou em bairros muito grandes, cidades grandes, ou em agrupamento de cidades, e podem ser gerenciados ou por prefeituras ou por consórcios regionais. E aí, esse programa autoriza a Secretaria de Estado a financiar a construção e o custeio à manutenção desses hospitais. A lei que criou o regime tributário diferenciado para o setor atacadista pode ser alterada. Proposta do deputado Brazão inclui no benefício os pneus e as peças para automóveis. A matéria recebeu cinco emendas e vai ser analisada pelas comissões. Na primeira sessão extraordinária, os parlamentares analisaram a mensagem do governo, que altera a lei que concede tratamento tributário diferenciado aos estabelecimentos industriais do Rio de Janeiro. O objetivo da proposta é simplificar a norma e manter o benefício fiscal concedido atualmente para 81 municípios até 31 de dezembro de 2032. Para terem direito ao incentivo, as empresas devem comprovar as contrapartidas ao Estado, como a geração de emprego e renda, além de resultados socioeconômicos e ambientais. A matéria recebeu 33 emendas e voltou às comissões técnicas. Outra mensagem do governo na pauta é a que concede regime tributário diferenciado para embarcações de recreio ou de esporte. Desta forma, a alíquota de ICMS para a indústria náutica, nestes casos, passa a ser de 7% e é opcional. Os efeitos da lei, caso seja aprovada, devem valer até 31 de dezembro de 2024. O impacto orçamentário da medida, segundo o Poder Executivo, deve ser de R$ 560 mil em 2023 e de R$ 581 mil em 2024. O texto recebeu 13 emendas e retornou às comissões. A nossa alíquota de ICMS para embarcações de passeio, que são pequenas embarcações, em linguagem popular, os iates, nós fomos perdendo o poder de construí-los. Aqui na Ponta da Maré, tinha inclusive uma fábrica de McLaren, mas de McLaren embarcações. Os estaleiros perderam para Santa Catarina. E Santa Catarina levou tudo. Cada diferença brutal de alíquota, ali, 20 pontos percentuais. O governo fez, foi pegar uma lei que já existia, de incentivo fiscal, mas que não calculava o impacto. O governo calculou o impacto de R$ 500 milhões de redução de ICMS e colocou no orçamento, cumpriu a DPF, o artigo 114, enfim, cumpriu todos os dispositivos legais, cancelou a lei anterior e mandou essa. Na segunda sessão extraordinária, os deputados aprovaram a mensagem do governo que revoga a lei que criou o programa Supera RJ para combater os prejuízos provocados pela pandemia da Covid-19. De acordo com o Poder Executivo, os financiamentos concedidos durante a vigência do programa permanecem válidos até o prazo final de pagamento dos créditos bancários. Com a extinção do programa, o saldo remanescente retorna para o Caixa do Tesouro Estadual. A proposta recebeu 27 emendas e retorna às comissões. Também foi discutida a mensagem que internaliza o convênio do ICMS que autoriza os estados a conceder isenção do imposto no fornecimento de energia elétrica para estabelecimentos de produtor rural até o consumo de 1.000 kWh mensais. Para terem direito ao benefício, os interessados devem comprovar a atividade principal como produtores rurais. O projeto recebeu 13 emendas e retornou às comissões. Na última sessão extraordinária do dia, os parlamentares analisaram o projeto de lei complementar de autoria do governo que trata do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais. Na justificativa da proposta, o governo explica que é necessário resgatar o espírito original da lei criada em 2002 e organizar a aplicação dos recursos. A matéria também prevê que parte das verbas do FECP sejam utilizadas em estudos e pesquisas que sirvam de base para os investimentos e que garantam maior transparência da gestão. Outra mudança proposta pelo governo é que a vigência do fundo tenha prazo indeterminado. O novo texto exclui ainda os nomes de programas específicos, como o Bilhete Único e a UPA 24 Horas, para que a destinação dos recursos beneficie setores mais abrangentes, como a segurança alimentar, moradia digna, saúde, educação, transporte acessível, entre outros. A mensagem recebeu 132 emendas e vai ser analisada nas comissões. A última mensagem analisada no dia é a que internaliza o convênio do ICMS, que concede isenção do imposto nas operações para o fornecimento de absorventes íntimos, tampões higiênicos, coletores e discos menstruais destinados a órgãos da administração pública direta e indireta e suas fundações públicas. Segundo o governo, a proposta visa combater a chamada pobreza menstrual através da distribuição dos itens nas redes públicas de ensino e de saúde. A matéria recebeu cinco emendas e voltou para a análise das comissões. Música 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 Obrigado.